Caras e senhores, aqui na minha frente um RW753, mais conhecido como Mac, quem assistiu o filme do Carros lembra dele, só que na versão vermelha, o amigo do McQueen que está aqui no Museu dos Caminhões, o único museu de caminhão do Brasil que fica aqui na região entre Gramado e Canela, galera. E esse aqui é um 1991, ele é um verdadeiro representante das terras do Tio Sam e eu vou lá pra dentro. Galera, é incrível aqui dentro, olha que show de bola caminhãozão do começo dos anos 90, mas é muito interessante como ele já é bem evoluído, como ele é bem acabado, tem muito couro aqui empregado nele, tem o câmbio aqui, uma manopla que está bem aqui em cima, escrito EATOM FULLER, deve ter algum significado pra quem manja de caminhão. E aqui atrás, a famosa bolé, galera, olha o tamanho desta bolé, bem diferente dos caminhões nacionais que a gente conhece.